Mas ao subir neste púlpito foi-me dada uma oportunidade de uma saudação Mas o Senhor aqui hoje começou a movimentar as minhas pernas aqui Meus cabelos estão arrepiados porque eu estou vendo um varão de branco aqui neste púlpito E o Senhor manda falar contigo aqui hoje Olha aí esta escada que desce na sua direção Sou eu o Senhor que desci sete degrau para encontrar contigo Servo da minha destra Sobe e encontra comigo que eu quero ter um particular contigo Servo meu Podes tu contemplar na Avenida Brasil aquele terreno que eu vou te dar Olha aí homem Sou eu Deus na tua vida que digo hoje Eu te dou a chave da cidade Aquilo que tu fechar está fechado E aquilo que tu abrir está aberto Olha aí O meu varão nesta hora passeia com espada de fogo Aleluia Todo mundo Você tá traïna D Serra